Olá, eu quero agradecer aos organizadores deste congresso, é um prazer, é um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Miriam Valdacates, eu sou palestrante e conselheira metafísica. Agora, hoje eu quero falar com vocês sobre dores emocionais que refletem no corpo e acabam impedindo as nossas metas. Por que este tema é tão importante? Esse tema é importante porque eu percebo que a maioria das pessoas tem dores emocionais que refletem no corpo. Provavelmente você esteja passando por isso e não aprendeu o que seu corpo fala com você. Quantas dores nós sentimos e não conseguimos identificar? Não conseguimos perceber se a dor é de fora para dentro, de dentro para fora. São aquelas dores que incomodam muito. Por exemplo, muita raiva você acaba atacando o seu fígado. Muito medo você acaba atacando os seus rins. Muita tristeza, ataca os pulmões. O joelho também é falta de inflexibilidade. A disfunção da fala é como eu controlo os meus impulsos. A hemorroida é quando eu estou muito ligada no passado. E assim nós vamos percebendo que essas dores emocionais acabam refletindo no corpo. Eu, por exemplo, quando descobri que eu estava com diabetes, claro, eu fui procurar ajuda e descobri na metafísica que a causa era a falta de docilidade na vida. Eu comecei e procurei os livros da Luiz e Rei, alguns outros, e descobri que a causa da doença sempre tem um novo pensamento. E eu peguei essa frase do novo pensamento e preguei na minha casa toda. No painel do meu carro, na geladeira, no espelho do meu banheiro, no corredor, nos armários, por onde eu passava, eu lia aquelas frases e interiorizava no meu corpo. Aquilo foi ficando impregnado. Lógico que eu fiz todo o regime alimentar que o médico me recomendou. E dentro de seis meses, eu estava completamente curada. O importante é vocês saberem que tem cura. Provavelmente, vocês estão passando por isso. Quando nós temos alguma informação a respeito da nossa nossa aparência, nós ficamos muito decepcionados, começamos a não gostar mais do nosso corpo e nós vamos desprezando o nosso corpo. A mídia, ela traz muita informação querendo vender modelos para nós do correto, do ideal. Só que nós não somos ideais, nós somos reais. Eu percebo também que milhares de pessoas estão infelizes. Elas carregam um peso dentro delas, que elas não sabem nem identificar. É uma coisa horrorosa que elas sentem. E isso acaba impedindo o seu desempenho profissional, afetivo, até sexual. Elas acabam dando uma hiperimportância para a cabeça, desprezando que do pescoço para baixo tem um corpo completamente negado e sem sensação e sem sensações. Muitos religiosos também, eles dizem que você tem que se sacrificar pelos outros. Será que realmente eu quero me sacrificar pelos outros? Tudo bem, eu posso até ajudar, mas lá dentro de mim, será que eu quero. Muitas vezes nós tememos esse sentimento, impedindo-nos de criar e impedindo-nos de sermos livres para viver e existir. O corpo é um templo onde a vida acontece. E aí pagamos um preço alto quando nós não cuidamos do nosso corpo. E o preço é a doença. Nós combatemos, somos combatidos e vivemos nesse tormento, nos sentindo impotentes, incapazes. Isso vai gerando um medo. Medo de nos arriscar na vida, medo de trocar de trabalho, medo de novos relacionamentos, nós vamos sempre nos sentindo menos. Porque sempre estamos dando importância para que o outro está nos vendo. O corpo é um templo para existir. Contemple a sua existência. você tem essa cara, você tem essa cara, esse jeito, é só seu. Você é diferente. E essas diferenças que te fazem ser único. Eu aprendi a olhar as minhas diferenças como os dons que me fazem existir. Eu procuro gostar do meu corpo, sentir o meu corpo e ele fica muito bem. Ele sempre traz as respostas que eu preciso. Quando as mulheres também, eu percebo que quando elas chegam na frente do espelho, reclamam do seu corpo, reclamam do seu cabelo, do seu jeito, elas se tornam muito infelizes. Mesmo quando você vai provar uma roupa e você sente no seu corpo que esta roupa não me caiu bem. Mesmo que alguém diga a você que essa roupa ficou muito boa, você nunca vai conseguir usar essa roupa. Sempre nos preocupando com a opinião dos outros. Olha, quantas vezes eu percebo também que as pessoas não aparentam a idade que têm? Com certeza elas estão se tratando muito bem. Procure comer aquilo que o seu corpo quer e não o que a sua cabeça determina. Quando você dá o melhor para o seu corpo, ele traz para você o melhor. Quando você entende a linguagem do corpo, ele se expressa, ele se expressa, trazendo até uma cura para você. Nós precisamos olhar, ficar dentro de si no corpo. Experimente. Ele é seu. O nosso corpo está traído. O nosso corpo está machucado. Converse com o seu corpo. Ele fala com o seu corpo. Ele fala com o seu corpo. Ele fala com você. Ele expressa uma linguagem. E ele sempre traz o melhor para você. Quando você consegue identificar essa linguagem, você vai se sentir tão bem dentro dele. Tão bem. Então, eu acredito que você está aqui hoje para se reconhecer. Para procurar dentro de você aquilo que você está aqui. Quando nós desprezamos, aí é que nós sentimos as sensações, que essas sensações acabam se transformando em doenças. Quando você fica muito preocupado também, você acaba entrando em algumas energias. nós transitamos em ondas, em energias. Existem as ondas do rádio, as ondas da internet, as ondas do celular e as ondas mentais. Essas ondas mentais, nós nos conectamos quando estamos preocupados, nervosos, aflitos. E a gente acaba sentindo uma sensação diferente no corpo que a gente não consegue reconhecer. Essas energias acabam pesando, dando uma sensação de mal-estar, porque nós não aprendemos a nos escutar. E nem podemos culpar nossos pais, porque eles também não sabiam fazer diferente. A forma que eles tinham de nos ensinar era agrade sempre, seja educado, seja forte, seja compreensivo, dê o melhor lugar para o outro. E com isso, nós vamos ficando com medo, nos sentindo menos e sempre nos colocando em segundo lugar. Então, preste atenção no seu corpo. Quando você identifica a linguagem, ele traz a resposta. Outras frases também que eles nos diziam eram, cuidado, juízo. Como essas palavras são fortes, essas palavras prendem no nosso corpo, são carimbadas como defesa e nós registramos como perigo e acabamos sentindo dores no corpo. Preste atenção no seu corpo. Vamos, a partir de hoje, prestar mais atenção. O corpo fala. Eu tenho a certeza que você tem um desejo enorme de se livrar dessas dores. Quando você tem uma autoestima, você está ajudando o seu corpo e ele reconhece. E ele te traz uma recompensa. Quando você também fica muito preocupado com essas outras informações, a respeito dessas informações que o mundo nos traz, de notícias tristes, isso vai carregando dentro de nós também e fazendo verdadeiros tormentos, nos sentindo infelizes, incapazes. Tudo está lá fora. É nós que permitimos entrar dentro de nós. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco, sentissem um pouco aí no seu corpo e prestassem atenção aonde está pegando nesse momento, porque eu sei que eu estou falando e algo dentro de vocês está sendo mexido. Com certeza. Preste atenção. Preste atenção no seu corpo. As doenças, elas acontecem, segundo o Dr. Drauzio Farela, ele fala que pensamentos negativos geram energias negativas que se transformam em doença. As doenças, elas são formas pensamentos, formas sentimentos, que geram reações químicas e emocionais, desagregando as moléculas dentro do nosso organismo. Tem um livro também do Rodrigo Romo, que ele fala os elementais e os arquétipos da doença, que ele diz que as programações que nós fazemos com a mente, com a opinião dos outros, a gente vai programando. E essas programações, elas são desativadas à medida que a pessoa busca dentro de si, através de meditações ou de terapias, a entender, é um processo, né, que a terapia, a meditação ajuda você a entender e os seus traumas, os seus medos, as suas crenças. E gradualmente, você vai removendo esses estímulos de sentimentos, tornando-se capaz de gerenciar sua própria vida. Veja como isso é importante. Como nós temos essa capacidade de gerenciar a nossa vida. Por isso, é muito importante ficarmos cada dia em si. Experimente aí dentro, o seu corpo é seu. Faz a experiência, não te custa nada. É muito gostoso. Por exemplo, quando você vai tomar um banho, que você sente o toque do sabonete no seu corpo, ou que você vai passar um creme no corpo, procura sentir o toque do creme, não a sua mão. Aí você começa a despertar as sensações do seu corpo. Seu corpo é um tempo divino e maravilhoso. Quando a gente reconhece, nossa, a sensação cresce. Nós vamos ficando mais atentos a nós mesmos, as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Quanto mais você prestar atenção no seu corpo, mais você vai identificar tudo o que acontece. Porque, olha gente, não adianta nós compararmos com os outros. Porque muitas vezes, a dor do outro, ele pode ter uma dor no joelho causada por alguma coisa dele, mas a sua pode ser diferente. Claro que ele sempre vai, ele não percebeu que talvez aquela inflexibilidade que ele está tendo, está causando aquela dor no joelho, mas a inflexibilidade dele pode ser de uma situação e você de outra situação. Então, mais uma vez, não se compare com ninguém. O importante é você se perceber, se analisar, busque ajuda se você não estiver conseguindo fazer isso sozinho. É muito importante. O corpo é onde nós temos a vida, temos que entender essa máquina que nós habitamos. Nós nunca aprendemos isso. Então, eu acredito que hoje você está aqui para se perceber, para se conhecer melhor. O importante é você saber que essa situação tem cura. Quando você presta atenção a atenção da linguagem do corpo, ele vai trazendo para você as informações e até a solução, e até uma ajuda de como você agir. Porque, às vezes, a gente está passando por uma situação e nós ficamos só na cabeça. Então, eu convido você a ficar no corpo, prestar atenção na sensação. é muito importante. É muito importante. Porque o corpo, ele vai identificar e vai te ajudar até a solucionar situações fora. Porque quando você fica muito no pensa-pensa, você despreza seu corpo e muitas vezes ele está aí prontinho para te dar uma resposta. Só que você não sabe prestar atenção. Então, eu vou convidar você que eu tenha um método para te ajudar a experimentar. Nós vamos fazer hoje esse método, eu quero que você experimente. Nós vamos fazer um exercício mesmo para você experimentar, para você se sentir. porque como nós não aprendemos, muitas vezes sozinhas a gente não consegue. E como eu consegui fazer isso comigo, eu quero passar isso para você. Eu quero. Vamos lá? Então, vamos lá aplicar o nosso método. É o método da reflexão. Tá? Primeiramente, eu quero que vocês fechem os olhos. Procure relaxar, sentar confortavelmente na cadeira. É muito importante também quando você estiver na sua casa, deixe um lugar reservado para você para esses momentos. É muito importante. Mas também, se você estiver na rua, em qualquer lugar, nada impede que você faça. Mas, esse exercício, ele é muito gostoso se você faz ele de manhã ou à noite. Sempre procurando fazer todos os dias para você ir conhecendo o seu corpo e percebendo as sensações. Hoje, eu quero muito que você aprenda a sentir o seu corpo. essa máquina que você habita. Então, fechamos os olhos. Solte toda a preocupação. Respire profundamente. Vai sentindo o ar que entra, o ar que sai. e agora você pode fazer a pergunta em quem eu estou ligado. veio a pessoa na sua frente ou a situação? Pois bem. Agora, perceba no seu corpo qual é a parte que está pegando, que está mais pesado, que está dolorido. Sinta se o que você está sentindo está vindo desta pessoa. agora, eu quero que você devolva para ela. Isto não é meu. Isto é dela. Essa dor provavelmente seja dela também. Devolve. Vai devolvendo, vai sentindo. ela está lá com ela. Isto é dela. Eu não quero estar ligada nesta pessoa neste momento. Eu quero desligar de tudo. Eu não tenho nada a ver com ela. Eu não quero ficar ligada na energia dela. Não que você não goste da pessoa, mas essa energia eu não quero para mim. Devolve para ela. até você sentir no seu corpo que você conseguiu devolver todo esse peso para ela. E agora você pode até fazer a pergunta o que é que esta pessoa está tirando de mim? o meu sono o meu carinho o meu afeto a minha consideração a minha ternura sinta o que esta pessoa está tirando de você. agora você diz não permito que ninguém tire nada de mim. Eu sou única eu estou aqui para mim positivamente ela está com ela e eu estou comigo sente essa frase no seu corpo eu não quero ser igual a ninguém eu quero ser eu vai empurrando tudo isso para fora você é um ser único você não precisa ficar com esse peso nas costas carregando energia dos outros problemas dos outros você é seu sua vai sentindo seu corpo mais leve agora volta para você carinhosamente sinta você dentro do seu corpo talvez nesse primeiro momento você tenha um pouco de dificuldade mas eu tenho a certeza que você fazendo esses exercícios mais vezes você vai conseguir eu tenho a certeza perceba se o seu corpo ficou mais leve pode acontecer também de dar uma moleza uma sonolência claro você tirou aquele peso de dentro de você se sente mais gostosa mais gostoso aí dentro é uma sensação só sua você está aí dentro sentindo agora você pode abrir os olhos tem outra coisa também que eu quero falar para vocês quando vocês querem fazer alguma coisa sempre a cabeça coloca dúvidas perceba a sensação do corpo muitas vezes eu vou dar um exemplo assim talvez você querer ir numa festa mas a amiga convida mas você está em dúvida se quer ir ou não você fecha os olhos e você sente lá dentro do seu peito não a cabeça o peito e visualize-se indo para a festa você já está lá na festa e perceba qual é a sensação que você sente no peito agora você faz ao contrário você não vai à festa vai ficar não vai receber convite você prefere ficar você não vai perceba a sensação no peito sentiu a diferença quando o peito abre a sua alma está pronta para se divertir se o peito fechou não vá que você vai se arrepender essa experiência eu também passei foi exatamente de uma festa eu não quis ouvir o meu corpo eu fui quebrei o pé porque quando nós temos conhecimento a lei da integridade não protege você já sabe você sabe o que é melhor seu corpo respondeu aí é livre arbítrio vai normalmente pelas experiências que eu tenho de relato das pessoas é que a festa estava ruim não precisa quebrar o pé como aconteceu comigo antes a festa estava chata as pessoas não estavam tão agradáveis agora precisa ver também a tua energia você sabe que quando você faz esses exercícios de procurar se sentir quando você se coloca no bem você muda a tua energia e até as pessoas que estão ao seu lado passam a te tratar melhor e você exala essa energia gostosa nutritiva o corpo é tudo gente tudo sensação é tudo saber 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 ficar no corpo é uma experiência fantástica e você pode também aplicar para situações para situações também você pode quando você tem mais intimidade você fazendo esses exercícios você vai adquirindo mais intimidade com o seu corpo e quando você tem uma situação para ser resolvida você pode pedir ajuda também para o seu corpo talvez não venha na hora talvez você ouvindo assistindo uma televisão você ouve uma frase e fala nossa encaixou isso aqui para mim às vezes você está andando na rua você ouve uma frase às vezes você abre um livro e tem ali a resposta para você é a tua alma se conectando com você através do seu corpo preste atenção quando você presta atenção no seu corpo você ganha tempo dinheiro e energia você está mesmo disposto a praticar esse método ele é simples e depois é muito interessante que à medida que você vai praticando e tendo mais contato essa intimidade com o seu corpo você vai fazendo outras experiências outras perguntas cada um é um você vai perceber como é gostoso morar dentro de você a companhia do outro é ótima mas a sua é demais você se preenche se sente cheio de si o importante é você colocar esses exercícios em prática se você realmente quiser colocar em prática os seus objetivos você nasceu para ser único pare de escutar os outros escute você você mora aí dentro você tem sensações aprenda essa linguagem tua alma reconhece você vai trazendo benefícios incríveis para você as coisas vão ficando tão fáceis tão favoráveis às situações que você acha que é um milagre não, não é você se conectando com você mesma com tua alma com teu espírito ele precisa da tua atenção ele precisa da tua colaboração ele precisa da tua ajuda assim vocês vão formando uma intimidade uma ligação uma conexão que é só experimentando que você vai sentir feche os olhos novamente e perceba se o seu corpo está diferente de quando começamos se você percebe alguma alteração nele agora está ficando gostoso morar aí dentro dessa casa que você habita percebe a sensação não é maravilhoso eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ficar muito com você você vai aprender até se relacionar com você e com os outros é uma sensação maravilhosa não é? fazendo esses exercícios eu tenho a certeza que você vai abrindo a sua consciência é uma esperteza e que você vai conseguir identificar o que é melhor para você para você solucionar muitas coisas em sua vida principalmente realizar as suas metas fique com um grande abraço e aí que você vai investir você vai conseguir e aí eu